Rainhas da Farra, falando de amor Seus erros e acertos Porque enfim o que eu amar verá você Mas como sei eu me enganei Fui iludida e me enferrei Amar quem não te ama machuca demais Eu vou te exercer Eu não quero mais você E só pra você saber Por você não vou mais sofrer Eu vou te exercer Eu não quero mais você E só pra você saber Por você não vou mais sofrer Rainhas da Farra, falando de amor DJ Breno, WS Produções Não é que tudo me lembre você É que eu te amava mais do que eu Amava seus erros e acertos Porque enfim o que eu amar verá você Mas como sei eu me enganei Eu fui iludida e me enferrei Amar quem não te ama machuca demais Eu vou te esquecer Eu não quero mais você E só pra você saber Por você não vou mais sofrer Eu vou te esquecer Eu não quero mais você Eu não quero mais você E só pra você saber Por você não vou mais sofrer É, amores vão e vêm Mas só toma cuidado Que o próximo pode ser você Isso é Rainhas da Farra Rainhas da Farra Falando de amor Os bruxos Que detonam as melhores Do forró romântico